Eu estou aqui para responder mais uma dúvida relacionada ao cadastro de procuração no FGTS Digital, agora relacionado a empresas matriz e filial. Então, se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, DP Conectada, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu estou recebendo uma dúvida aqui recorrente, então eu resolvi gravar esse vídeo relacionado ali a cadastro de procuração para a empresa que tem matriz e filial. Como é que fica esse acesso lá no FGTS Digital? Então, se essa é a tua dúvida, fica comigo até o final. Não se esquece de verificar a tua inscrição aqui no canal. Se você não está inscrito, você vai clicar aí no botão de inscrever, deixa like e compartilha esse vídeo. Muito bem, vamos lá. Vamos esclarecer aqui uma dúvida, tá? Eu entendo até porque está causando essa dúvida, porque lá no sistema do conectividade, normalmente a gente acessa, né, cada estabelecimento precisa ter o certificado digital para poder fazer o acesso. Só que quando você vem para o ambiente do E-Social, quando você vem para o ambiente do FGTS Digital, a dinâmica é diferente. Então, a dinâmica lá no FGTS Digital vai ser igual à dinâmica que acontece hoje no E-Social. Vai ser o mesmo procedimento. Ou seja, o E-Social, ele adota o conceito de empresa, todos os estabelecimentos, matrizes e filiais, né, se tiver alguma obra, alguma coisa do tipo, é vinculada à raiz do CNPJ da matriz. Então, lá no FGTS Digital, o acesso, ele vai ser feito pelo certificado da matriz. Não vai ter necessidade de você ter ali o certificado da filial para poder fazer o acesso. E vai aparecer todas as informações ali unificadas, igual como já acontece também no E-Social, tá bom? Então, lá no FGTS Digital, você vai poder fazer o acesso, né, você vai fazer o acesso com o certificado digital da matriz. Aí, falando sobre procuração, não tem necessidade de você cadastrar a procuração da filial para a contabilidade, por exemplo. Só o cadastro de procuração pelo certificado digital da matriz já dá ali o direito à contabilidade acessar tanto os dados da matriz quanto os dados da filial, como eu falei, seguindo a mesma lógica ali do E-Social. E aí, tem uma dúvida que surge também com relação àquelas empresas onde a folha é separada. Ah, mas a folha da matriz é feita na matriz, a folha da filial é feita na filial. A filial quer gerar a guia dela separada, a matriz quer gerar a guia dela separada. Existe essa possibilidade, tá? Você vai utilizar lá no sistema do FGTS Digital o menu de guia parametrizada. E ali você consegue gerar a guia por estabelecimento. Aí a matriz vai ter a guia dela, a filial vai ter a guia dela. Se esse procedimento de envio de GFIP era feito por cada uma delas, a filial enviava dela, a matriz enviava dela. Agora vocês vão ter que alinhar. Ou a filial faz o acesso lá para buscar essa guia com o certificado da matriz, ou a matriz faz esse acesso e já gera as duas guias e envia para a filial. Aí é questão de ajuste interno de processo, porque nós estamos exatamente nessa fase de teste que serve para isso. É você olhar agora como a plataforma vai funcionar e alinhar o seu processo interno para ver como é que vai funcionar a partir da entrada de produção, né? Se for interessante a matriz gerar essas guias personalizadas ali e enviar para a filial, aí a matriz faz, tá? Caso você queira liberar o acesso da filial, a filial pode fazer o acesso com o certificado da matriz, ou então a matriz pode cadastrar uma procuração para a filial e aí a filial faz o acesso, tá? Detalhe, quando a filial faz o acesso, ela vai ter acesso a todas as informações que estão ali, não só informações dela, porque lembrando, mais uma vez, a plataforma do FGTS e tal segue o mesmo conceito da social e lá é tudo centralizado na empresa, tá? Que é o conjunto de estabelecimentos, matriz e filial, tá bom? Então, se você tem matriz e filial, estava com essa dúvida, não precisa cadastrar a procuração da filial, tá? É suficiente só o cadastro da procuração pelo certificado da matriz, vai ser suficiente para fazer o acesso a todas as informações que estão disponíveis ali no FGTS digital. Se essa foi a sua dúvida, deixa aqui nos comentários, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixa o seu like e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!